Vem dançar, vem dançar, só de todo Se combina, deixa você combina o sabor em mim Te pecar, te abraçar, te cheiro de peixe Seu mamão é valdante, você é triste, vai fora de calor E vem chegando agora, o outro vale É agora, o outro vale É agora, o outro vale Eu quero ouvir esses campeões Conferência do Paraná Eu quero ouvir esse campeão Conferência do Paraná Eu quero ouvir esse campeão Conferência do Paraná Eu quero ouvir esse campeão Conferência do Paraná Conferência do Paraná Chega a festa, tem que é só tirão Que ele vai se apaixonar, só tem que é só o mar O louco.... Vai ser pelo nome que deixou o louco O louco..... O loucou... é... E é certo o louco Sai daí loucou O chapéuzinho velhinho é muito nova pra você O chapéuzinho velhinho é só tirão Com as meninas se perdona Pensa que está na fã Eu não consigo, prefiro ficar olhando Quem vem me aposentado E ele vai ser a paixão Eu tenho o amor, eu sou o novo mal O novo mal, o novo mal Eu tenho o amor, eu sou o novo mal O novo mal, o novo mal Mas eu tenho o amor Você é o novo mal, o novo mal Eu tenho o amor, você é o novo mal O novo mal, o novo mal Ué, quem tá feliz da vida?